Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal Hashtag Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje nós vamos para a terceira aula da nossa série de análise de dados no SQL utilizando funções de janela. Essa é uma série de seis aulas no total para que vocês possam aprender a utilizar funções de janela na prática para ajudar em análise de dados. Na primeira aula dessa série a gente falou sobre o que são funções de janela e quais são as possibilidades. Na segunda aula a gente falou sobre como aplicar na prática funções de janela para cálculos de análise de participação do total, percentual de participação. E na aula de hoje nós vamos aprender a criar rankings através das funções de janela. Se você não assistiu às aulas anteriores, aqui na descrição tem ali uns links para vocês poderem acessar e acompanhar essa série do zero. Mas antes da gente continuar, não esquece de deixar o like no vídeo, isso ajuda demais a gente a sempre fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E lembra também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado, avisada nos vídeos aí de Python, SQL, Ciência de Dados e JavaScript que sai por aqui toda semana. Então é isso e bora começar. Antes de mais nada, lembra que aqui na descrição, além das aulas da série de análise de dados, também tem outros links que podem ser do seu interesse. O primeiro link é o link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então se você quiser aprender a dominar a linguagem SQL, a dominar bancos de dados, nós temos o nosso curso completo, dá uma olhadinha lá, tenho certeza aí que você pode gostar. O segundo link é o link com um mini curso gratuito e básico de SQL para você poder dar os primeiros passos aí na ferramenta, na linguagem de programação, para trabalhar com bancos de dados. Então acessa esse segundo link na descrição se você quiser acessar ali um conteúdo mais básico em relação ao SQL, mas que também pode te ajudar. E o terceiro link é o link com o arquivo para você baixar, o arquivo que eu vou usar nessa aula para você poder baixar e praticar. Fechado? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. O objetivo de hoje então é a gente criar rankings aqui no SQL, utilizando funções de janela. E existem duas formas de nós criarmos rankings aqui através das funções rank e dense rank, rank, dense rank, em conjunto ali com funções janela. Então é muito comum para a gente potencializar o uso das funções janela, que nós vimos ao longo das últimas aulas, né, que a gente vai trabalhar com a cláusula over, partition, by. Então para a gente potencializar esse uso, a gente às vezes vai utilizar algumas funções de apoio ali. E as funções rank e dense rank são exemplos delas. Então eu quero fazer isso aqui com vocês, tá? Na aula passada, inclusive, a gente criou um exemplo de banco de dados aqui para trabalhar com informações de lojas da nossa empresa. Vamos resgatar ali a nossa tabela de lojas para a gente poder lembrar quais informações nós temos. Então vou selecionar esses dados na minha tabela de lojas com o meu banco de dados WF selecionado. E eu tenho aqui a minha tabela com 13 linhas, informações ali de ID de cada loja, o nome de cada loja, qual que é a região que pertence àquela loja e qual é a quantidade vendida. Na aula passada, nós utilizamos funções janela para poder aprender a criar percentuais do total, né? Então esse valor aqui de 1.800 da Botafogo para a Imar representa quantos por cento do total? Não só em relação a todo o total, né? Mas em relação ali ao total de cada uma das regiões. Nós vimos isso na aula passada, tá? Então se você não assistiu a aula passada ou se você não tem esse banco de dados aqui para você poder praticar aí também, recomendo que você assista a aula anterior para você ficar aqui em linha comigo, tá? Lembrando que isso é uma série, então é importante você estar acompanhando aí, tá bom? De qualquer forma, o que eu for mostrar aqui para vocês, vocês podem aplicar no banco de dados que vocês quiserem. Eu estou usando o SQL Server e essa tabela aqui com informações das lojas. Então tá lá, então eu tenho aqui as minhas informações, o que eu vou querer fazer agora é criar um ranking para poder saber cada um desses valores aqui, qual que é a posição que eles ocupam em um ranking. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a loja Botafogo-Praimar, tá? Botafogo-Praimar, ou melhor, as lojas da região sudeste, né? Para a gente pegar ali um grupo de lojas. Então eu quero selecionar todas as informações da minha tabela de lojas onde a região vai ser igual a sudeste. Então vamos lá, vou selecionar, vou executar, e aí tá lá. Como é que eu faço, por exemplo, para descobrir qual é a posição de cada um desses valores aqui em relação a esses totais? Como é que eu faço isso? Bom, nós temos duas possibilidades, trabalhar com rank ou dense rank. A gente vai entender a diferença entre cada uma, entre cada uma delas. Então vamos lá, vamos organizar um pouquinho aqui esse código, porque eu vou editar esse código mesmo, eu vou inserir a minha função de janela aqui no meio desse código para eu já poder ter um ponto de partida. Então esse from eu vou jogar para baixo, lojas vou jogar para baixo também, aqui vou jogar esse from para baixo, esse asterisco também vai para baixo, e aí a partir daqui, vírgula, eu vou criar uma nova coluna. Então o que significa esse asterisco? Eu quero selecionar todas as colunas da minha tabela, e a vírgula significa que agora eu vou querer criar uma outra coluna aqui. Essa coluna vai ser uma coluna que vai especificar para mim o ranking de cada um desses valores. Então o 1800, ele está em que posição? O 800 está em que posição? O 2300 está em que posição? Eu quero ter uma coluna aqui que vai me indicar esse ranking, esse posicionamento. Então a gente já sabe que a gente vai precisar trabalhar com a cláusula over, né? Over, partition by também, aqui no caso a gente não vai precisar, mas eu vou precisar utilizar a cláusula over para que o SQL entenda que eu estou trabalhando com funções de janela. Só que como eu quero fazer um ranking, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a função rank. Tá bom? A partir daqui, eu vou, como é uma função, eu vou colocar abrir e fechar parênteses, não preciso para esse exemplo aqui colocar nenhum argumento. Então, ó, rank e a partir daqui eu vou dizer, eu quero fazer um ranking em cima de que informação, né? Over, over, o quê? Aqui eu vou ter que passar algumas informações extras para essa cláusula, para essa função de janela, para que ela entenda como que vai ser esse ranking que eu quero fazer. Aqui no caso, como eu estou trabalhando com um ranking, então eu vou querer fazer algum tipo de ordenação. Você lembra alguma opção ali do SQL que permite a gente fazer ordenações? Algum comando que permite a gente fazer ordenações? É o order by. Lembra do order by? Com o order by a gente consegue fazer ordenações. O order by, ele permite a gente fazer uma ordenação de uma coluna, mas o que eu quero fazer aqui é criar uma coluna extra e nessa coluna eu saiba quem é o primeiro colocado, o segundo colocado e assim vai. Então, como eu quero trabalhar com ranking, eu vou utilizar a cláusula over junto com o order by. Então, eu quero fazer um ranking ordenando determinadas informações. Que informações são essas? Eu quero ordenar a minha quantidade vendida. Vai ser a partir da coluna quantidade vendida que eu vou querer criar aquele ranking. Então, aqui no caso, eu vou querer fazer um order by. baseado na minha quantidade vendida. Certo? Beleza. Quem lembra do order by, lembra que nós temos duas possibilidades de fazer ordenações. Ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Quando eu quero do menor para o maior, eu utilizo o ASCII, de ascendente, do menor para o maior. Quando eu quero em ordem decrescente, eu uso o DESC, de decrescente. Como é que eu quero fazer uma classificação mostrando primeiro do maior para o menor, Então, eu vou fazer uma ordenação, um ranking, que vai ordenar a minha quantidade vendida do maior para o menor. Eu quero primeiro que ele mostre 2300, depois 1800 e assim vai. Então, aqui, vou fechar o meu parênteses e para identificar essa coluna, eu vou chamá-la de rank. Legal? Então, está lá. Quando eu executar esse código, o que vai acontecer? Selecionei e executei. Ele vai criar para mim uma coluna de rank. E, baseado na quantidade vendida, que aqui, repara que ela está ordenada, baseado na quantidade vendida, em ordem decrescente, ele vai me dizer o ranking. Então, 2300 está no primeiro lugar, 1800 e 1800 aqui estão empatados em segundo lugar. Depois, em quarto colocado, temos 800 e em quinto colocado, nós temos 700. Então, criamos uma coluna de ranking para poder trabalhar com essas informações. Então, olha que legal aqui. Conseguimos, através de funções janela, criar uma coluna de ranking. Legal. A opção do rank é uma opção que vai trazer para a gente esse resultado. O que ele vai ter de diferente em relação ao dense rank? A diferença é exatamente nos empates. Quando tem empate, o rank, ele vai trazer para mim os empatados na mesma posição. E, quando ele for para uma próxima posição, ele vai pular, né? Aqui, ele, no caso, poderia estar em terceiro, né? Esse aqui seria em terceiro. Ele vai pular direto para a quarta posição. Então, repara que eu tenho o primeiro colocado, segundos colocados e depois ele pula direto para o quarto colocado. Para o quinto e assim vai. Como é que eu poderia fazer um ranking, então, que em vez de me colocar dessa forma, né? Porque, desse jeito, eu não sei. Quem é o terceiro colocado? Não existe o terceiro colocado, né? O terceiro, ele está empatado com o segundo. Então, ele coloca o 2 aparecendo duas vezes. Então, se eu quiser que ele empate esses dois, mas continue a minha sequência de ranking, utilizando o terceiro, depois o quarto e assim vai, que ele não pule valores, eu vou utilizar o dense rank. Então, logo aqui, depois do rank, eu vou colocar uma vírgula e vou usar o dense rank. Vou utilizar a mesma estrutura. Over o quê? Eu quero fazer isso em cima de uma ordenação na quantidade vendida, que vai ser também em ordem decrescente. E eu vou chamar esse cara aqui de dense rank, só para a gente poder diferenciar aqui. Então, selecionando esse código e executando, repara na diferença. Os empatados, eles vão estar na mesma posição, só que na hora de continuar a sequência, a loja de vitória, que aqui estava em quarto colocado, agora vai passar para terceiro colocado. Então, essa vai ser a principal diferença entre essas duas funções de ranking. Bom, então, sempre que eu quiser criar um ranking, eu vou utilizar as funções rank e dense rank. Tá bom? Nesse formato aqui. Mas a gente pode perguntar, tá, beleza, mas vamos lá. A minha tabela não se resume apenas às informações do sudeste. Temos mais informações ali. O que acontece, por exemplo, então, se eu pegar essa parte aqui do filtro e simplesmente apagar? O que eu vou ter como resultado? Vou selecionar, vou executar e aí olha o que vai acontecer. Ele vai trazer para mim, mais uma vez, uma classificação. O rank e o dense rank, eles vão ser diferenciados baseado na explicação que eu dei para vocês. Então, aqui quando eu tiver empatados, esses empatados aqui, eles vão estar na mesma posição no rank e depois eu vou pular um valor. E aqui no dense rank, os empatados, eles vão continuar com o mesmo número, só que a partir do próximo ele vai continuar a sequência. Então, repara que nesse jeito aqui, quando eu tiro o filtro where, ele está fazendo uma classificação para mim, considerando todos os valores. O que eu poderia adaptar nesse código aqui para que a minha classificação levasse em consideração a região, sem que eu precisasse ter que fazer um filtro? É aqui que entraria o partition by. Então, da forma como eu fiz aqui, eu estou considerando uma classificação, um ranking, de acordo com todos os valores. E eu só vou perceber a diferença quando eu criar aquele filtro where, como a gente fez aqui. Quando eu coloco o filtro where sudeste, ele vai fazer aquela ordenação baseada nos valores de sudeste. Mas como eu poderia fazer para, independente do filtro que está aplicado ali, ele conseguir entender que eu quero que a classificação seja baseada nas minhas regiões. Então, eu vou usar o partition by. Como é que eu vou usar o partition by? Logo antes aqui do meu order by, eu vou especificar que eu quero fazer uma partição, eu quero particionar isso aqui, pela minha coluna de região. O mesmo vale para o meu dense rank. Então, agora, o que eu estou dizendo para ele é, você vai fazer essa ordenação de quantidade vendida, você vai criar um ranking, mas eu quero que você, independente do filtro aplicado, considere todas, apenas as lojas na mesma região. Então, faça um ranking entre lojas da mesma região. Então, selecionando isso aqui e executando, repara que ele vai fazer uma ordenação aqui, e o ranking e o dense rank vão considerar apenas aquela região. Então, por exemplo, região nordeste, eu tenho aqui o valor 2380, 1910. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Norte, tenho três lojas. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Repara que quando não tem empate, eu não tenho ali aquela diferenciação, eu não tenho aqueles números iguais e eu não vejo diferença entre o rank e o dense rank. Sudeste, está aqui. Então, a classificação vai ser primeiro, segundo, quarto e quinto para o rank. Primeiro, segundo, terceiro e quarto para o dense rank. E aqui no sul, fechando sem empate, primeiro, segundo e terceiro. Então, essa vai ser a forma que nós vamos criar rankings aqui dentro do SQL, sem o partition by e com o partition by. Fechado? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Lembrando que se você ficar com alguma dúvida, volta o vídeo para você poder assistir, reassistir e garantir que vai ficar 100% claro. Mas agora você tem o conhecimento para aplicar rankings, o que vai te ajudar muito nas análises, para você descobrir quais são os melhores resultados, os melhores produtos, os produtos que vendem mais, as lojas que vendem mais, utilizando essas duas opções. E você vai escolher qual faz mais sentido para você, lembrando aí da diferença entre as duas. Fechado? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser avisado dos vídeos aqui do nosso canal de Python, SQL, Ciência de Dados e JavaScript. E também os próximos vídeos aqui da nossa série de análise de dados no SQL. Fechado? Então, é isso. Um grande abraço, ótimos estudos. A gente se vê na próxima aula. A gente se vê na próxima aula.